Você achou que a Leicester tinha morrido, né? Achou errado? Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo do E-Duel Links, meus amigos. Hoje eu quero mostrar pra vocês um deck que eu tô testando ali há muitos dias. Desde o lançamento da última box, no dia que a box saiu, eu mostrei esse deck em live. Mas eu optei por jogar com os decks novos e tal, porque é mais divertido. Esse deck, ele não é novo, mas meio que ele surgiu e se popularizou agora, já que com a vinda do Stratos numa box, ele tá muito mais acessível do que quando era. Exclusivo lá da Selection Box. E o casamento perfeito aconteceu, né? Stratos e a Leicester, aí no meio disso tudo ainda tem um pote da ganância. E vale lembrar que o Tozer tava quase pegando o Rei dos Jogos com esse deck e eu peguei a DLV20 com esse deck, né, cara? É um deck se mostrando bastante poderoso aí no formato. Eu quero mostrar essa nova versão de a Leicester pra vocês, mas antes disso, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo, cara. Viu de todo dia às 10 horas da manhã e lives no Facebook às 8 da noite, beleza? E não esquece o sininho balangado, cara. Você não perdeu nenhuma notificação aqui do canal. Vamos começar. Bem, galera, estamos com um deck até lá pra vocês. Esse deck de... Botei aqui Invoked News is back, mas esse deck aqui tá com um pezinho a mais em herói. O outro deck até era, de fato, apenas News, mas esse aqui tem aqui um pezinho no herói. Na verdade, ele seria tipo Invoked Hero, né? A gente pode considerar a Invoked News que a gente ainda usa a News Invoked aqui. Deixa eu tentar explicar como funciona esse deck. Por mais que a maioria desses cartas já sejam de conhecimento de vocês, vou tentar ilustrar pra vocês da maneira mais simples. Esse deck, ele ressurgiu, né, com a vinda do Stratos, o herói de elementos, na última box, né? O Stratos, ele é um monstro muito poderoso que, desde a chegada do GX, a galera espera ele. Quando ele é invocado por invocação normal ou especial, você pode ativar um dos dois efeitos dele. E lembrando que esse efeito deu uma vez por turno. Então você pode, sei lá, se você invocar 50 Stratos no mesmo turno, você vai ativar 50 vezes o efeito dele. O primeiro efeito é que ele pode destruir uma quantidade de cards de magia e armadilha no campo em quantidade máxima equivalente a outros monstros e herói que você controla. Então se você tiver dois heróis no campo ali e você invoca ele, ele estoura duas cartas lá. E o outro efeito dele, que é de certa forma o mais importante, mas eu uso bastante o primeiro efeito nessa versão aqui também, que ele pode assinar um monstro e herói. Pode ser qualquer herói do elemento, destino, inclusive o hero que existe agora e os heróis da visão também. E o Stratos nesse deck, ele vai buscar dois heróis. São três, mas o outro você nunca busca, vamos ser sinceros. Só se você quiser tirar ele do deck e não tiver nenhuma outra opção. O mais comum aqui de você pegar logo de começo é o Homem em Chamas, o herói do elemento. Ele também é uma carta bem antiga, que se ele é invocado com a sua normal ou especial, você pode adicionar uma polimerização do seu deck na sua mão. Ele tá falando da polinormalzona mesmo, pra você poder fazer fusão. E aqui a gente usa a polinormalzona também pra gente poder fazer uns combos bem doidos. Além disso, ele tem um segundo efeito que ele só pode usar se você não buscou a polimerização. Porque durante a fase principal ele pode enviar o monstro herói do elemento do seu deck para o cemitério e ele ganha os valores de ataque, defesa e atributo desse monstro, né? Fora que nesse turno que você ativa esse efeito, você não pode fazer nenhuma outra invocação especial exceto o monstro de fusão, né? Em resumo, ele poderia jogar um Nils pro cemitério e ganhar os valores do Nils aqui. Nils poderia ajudar num OTK ou ainda usar os valores do Stratos também. E esse deck, ele utiliza a Nils Fusion aqui. A fusão Nils, você sabe, ativa ela, envia um Nils no seu deck mais um outro monstro que a fusão peça. E você invoca o monstro de fusão e além disso, se o monstro Nils no seu campo fosse destruído, você pode banir isso aqui no lugar em vez de destruir. Com essa carta aqui, você vai fazer o Nils Corajoso. Que por mais que a gente utilize duas Nils Fusions no deck, a gente usa um Nils Corajoso apenas pelo fato de que você não vai conseguir fazer o segundo porque o segundo precisaria ter um Nils extra no seu deck. Porém, existe uma possibilidade muito remota de você conseguir utilizar o seu Nils Corajoso. Então se você não tiver esse cara, já já vou chegar nesse cara, você pode colocar um Nils aqui, tá? Sobre o monstro de água que a gente tem no deck aqui pra utilizar, eu coloquei o Oceano, o Herói do Elemento. Ele tem um efeito bem simples, que uma vez por tudo dentro da fase de apoio, você pode escolher um monstro herói que você controla ou um cemitério e devolver pra sua mão. Esse efeito você pode usar pra recuperar o Nils, como eu falei, pra poder fazer uma outra fusão Nils, que não é o caso. Mas você também pode usar pra recuperar o Stratos, muitas vezes, que o Stratos volta, invoca, busca mais alguma coisa, ou ele entra estourando alguma carta. É um efeito bem lento que você vai mal se aproveitar. Só que os outros monstros de água que a gente tem, eles não são lá grande coisa também. Qualquer um deles meio que é a mesma coisa. E, enfim, esse deck ele faz fusão de herói. E a fusão de herói que a gente escolheu botar aqui é o Grande Tornado, o Herói do Elemento. E a fusão de um monstro herói do elemento qualquer, mas o monstro de fusão de vento, o Stratos aqui, casa muito bem com esse deck. E ele tem um efeito muito legal. Primeiro que ele só pode ser invocado por invocação fusão de nenhuma outra forma. E, se esse card for invocar a drogação fusão, diminuiu pela metade o ataque e defesa de todos os monstros com a face pra cima que o seu oponente controla atualmente. Esse efeito é pra sempre. Isso aqui casa muito bem com onços como o Purgatrio, né? Que você vai fraquejar os bichos e vai conseguir fazer o Purgatrio que já é grande, que já é matador, matar mais ainda. Mas eu vou explicar o Purgatrio, né? Você entendeu aqui como é que foi essa leção de cartas aqui pra gente dar esse suporte para o Alacer. Ele é mais justo de você que tá vendo o vídeo pela primeira vez aí entender também como é que funciona o Alacer aqui, né? O Alacer, aquele que invoca o queridinho da Konami, ele possui dois efeitos, tá? Os dois efeitos são bem escurotinhos também. O primeiro é que se esse card for invocado na drogação normal ou virado com a face pra cima, então ele tem um efeito de falso flip. Você pode assinar uma invocação do seu deck à sua mão. E um outro efeito é que você pode enviar esse card da sua mão para o cemitério e depois escolher o monstro de fusão que você controla. Ganhar mil de ataque e de defesa até o fundo da situação. É um efeito rápido. A galera usa isso aqui pra finalizar. Isso aqui com o Purgatrio faz essa galera chorar bastante. E nós temos a invocação, né? Que você pode invocar a aplicação fusão monstro do seu deck adicional usando o monstro da sua mão como matéria. E se esse card estiver invocando o monstro de fusão invocado ou invocada, dessa forma você também pode banir monstro do seu campo e ou cemitério de qualquer duelista com matéria de fusão. Além disso, se esse card estiver no cemitério, você pode escolher um dos seus Alacers banidos e embaralha esse card no deck e você pega de volta o Alacer. Então em resumo, a invocação junto com o Alacer aqui é um combo muito escroto e muito poderoso. E pra completar, nós temos umas traps aqui nesse main deck como pelotão de balistas, que é bem da hora, porque às vezes você invoca um Alacer e o cara ativa no seu Alacer um corte do karma ou ativa uma corrente demoníaca. Aí você, se você puder ativar a trap, você ativa o pelotão, tributa esse Alacer e ele foge desse alvo. Você ainda busca a carta, ele cai no cemitério, ele sai com a matéria de fusão lá também. Você pode sorar uma carta do cara. O pelotão é bem legal nesse deck. Mas acho que 3 é exagero. Eu preferi rodar 2 pelotões, 2 correntes e 3 karma cut. Por mais que esse deck aqui, comparado ao outro deck de invoca e de nil, não gere tanta matéria na sua mão, a karma cut é uma carta muito poderosa que resolve vários problemas que esse deck, às vezes, não consegue lidar, né? É uma boa adição. Mas você pode botar mais dessas outras aqui também, que não faz mal caso você não tenha a karma cut. E nós temos as fusões do Alacer, que você já tá careca de saber igual eu tô ficando. Que é o purgatrio, que mata. Ele ganha bando de ataques de 200 pra cada carta que o seu oponente controla. Ele pode atacar todos os monstros que o seu oponente controla. E além disso, ele tem perfurante, né? Além disso, nós temos o costo aqui, que é imune a alvo, e efeitos de destruição. Entenda que são dois efeitos distintos, né? Além disso, ele pode atacar em modo de defesa, mas usando seu próprio valor de ataque, diferente do Super Heavy Samurai lá. E por último, nós temos o Calígula aqui, né? Caliga. Ele dá um stall bem brabo aqui, que é quando você estiver bem apertado, você pode fazer esse cara. Mas ele é opcional, de certa forma, você mal usa ele. Esse deck, ele é muito bom. Ele é uma ótima build para o Alacer, agora que tá sem casa ainda definida. Essa versão de hero aqui, eu particularmente gostei mais. Mas só a título de curiosidade, existe uma fusão do Alacer, que é a de vento, que é o Raid Jim. E se ele vem para o Duel Links, esse deck aqui tem uma grande chance de tornar Tier Zero. Só da boca pra fora, sim. Ah, pode não virar Tier Zero, mas no mínimo vira top tier e vira a melhor build possível. E pra concluir, nós temos a skill aqui, que é a Compra Milagrosa. Algumas versões desse deck utilizam comprar sentido trevas. Como eu falei, eu tô testando esse deck desde a caixa ser lançada. Tive uma boa experiência com ele. E fora também que o Tosedo testou bastante esse deck. Ele ficou utilizando a skill comprar sentido trevas. Ele falou pra mim, cara, não precisa. Porque o deck, ele se busca muito, ele se mila muito. E o Alacer vem naturalmente. Se o Alacer não vem naturalmente, é azar seu mesmo. E acontece, tem um duelinho ou outro ali que o Alacer não quis vir. Porém, é de quando o pessoal usar a Compra Milagrosa. Você, se tiver monstros heróis no seu cemitério, na sua terceira fase de compra, você consegue pegar um pote da ganância no lugar da sua draw normal. E quando você ativa o pote da ganância, você pega duas cartas de topo do seu deck. O que é muito mais vantagem, né? E ativa automaticamente, sem você precisar perder vida e nem nada. Geralmente, quando isso acontece, você pega as cartas de que você tá faltando e tal. É um combo muito louco, né? Você pensar que tem a Leia, este herói e um pote da ganância aqui no meio desse deck. É algo, de fato, insano aqui, podemos dizer assim. Mas vamos ver uns replays aqui pra você entender como é que foi esse deck. Vamos lá, primeiro replay aqui, tá? É contra um deck de Blackwing, né? E a gente vai dar um OTK nesse cara aqui. Tudo bem que a gente jogou dois turnos aqui, mas a gente vai ter um OTK na volta. Vamos lá, o cara invoca ali o Redemoine, vai invocando os bichos dele, vai fazer aquele combo todinho de Blackwing que você já tá careca de ver, né? E... Enfim, ele fez o Shidori aqui e passou com o Shidori e uma carta acertada. Meu turno, a Leicester. Peguei aqui a Invocação. Lembrando, aí eu ativei aqui a Fusão News. Lembrando que depois que você dá a Nils Fusão, você não consegue dar a Invocação aqui, tá? A Nils Fusão, ela impede essa tua play. Então lembre-se disso, só por curiosidade. O cara deu nosso clone Cosmo, removeu uma cicatrona back row, mas sem problema, turno dele aqui. Vamos lá, Redemoine o Negro. Invocou o Ventor. Setou ali o... Buscou o Ventor, invocou mais um ali, né? Fez o Raikiri. E quando ele ia dar o efeito do Raikiri, eu acorrentei o Raikiri e deixei o Raikiri preso, né? Então isso já me deu mais um turnozinho pra esperar, né? Então o deck ainda depende ainda de traps pra poder conseguir rodar. A Leicester morre aqui, nem quis bater no meu Nils. Sem problema, a gente dá a Invocação aqui. A gente faz a Fusão com o bicho que a gente cagou no cemitério através da Nils Fusão, que era o bichinho de fogo. Fez aqui o Purgatrio. Devolveu a carta aqui, pegou o Aleister para a mão. E é isso. Botou o cara aqui em defesa, descartou o Aleister, bate uma vez, bate duas e finaliza na terceira porrada, né? Fazendo o que o Purgatrio mais sabe fazer, que é matar. Vamos lá, um replay contra Shiranui, né, cara? E Shiranui, vou ser bem sincero, é um deck que a Aleister bagunça. Sei lá, se eu enfrentei 10 Tiranui nessa subida de DLB20 pra KC, eu perdi pra 1. E foi, tipo assim, talvez por erro meu, porque o cara veio muito God e alguma coisa do gênero assim, né? Então vamos lá, o cara fez o cavalo, setou uma trap, né? A gente começa mais uma vez com o Aleister. Ele dá aqui a magia rápida, isso vai atrapalhar o último agente. Não tem problema, que ele vai vacar aquele cara ali e eu vou cair no bait dele. Porque ele acha que ele é sinistro e eu vou jogar ao redor do bait dele. Baniu ali o bicho, meu Purgatrio vai cair no campo, mas ele vai acabar morrendo, né? Por causa do efeito e do coisa. E como o deck dele é de fogo e a gente tem matéria pra fazer o Purgatrio bagunça. Reciclei a carta aqui, sem problema nenhum. Agora eu dei a Nils Fusion, invoquei aqui, caguei o bicho de água lá e deixei. Não ataquei porque senão esse bicho bane o meu monstro. Falei, mano, vou esperar esse cara vir pra cima. Gozuki jogou o mestre, bateu aqui com o cara aqui, né? Baniu tudo aqui pra poder se livrar. Até dei mole aqui, porque eu devia ter dado essa corrente depois que esse monstro e o meu fossem embora do campo. Mas não antecipei, mas de fato deu tudo certo. Agora a gente invoca o Alacer, pega a invocação e depois de dar a invocação a gente fez o Purgatrio aqui, né? E agora vem a cereja do bolo. O cara reciclou a carta ali, a gente fez com uma das fusões, ele usa os vestidos de fogo do cemitério. A gente recuperou a carta, calma, calma, calma. Agora vem a cereja do bolo, a gente usa a fusão normal. Faz agora aquele herói de vento que eu mostrei, ele vai cortar o ataque dos bichos ali pela metade. Ó, e é o suficiente pra gente conseguir finalizar nesse turno. Então o cavalo dele que era gigante virou um cavalinho, virou um pônei. Bem, eu joguei esse deck totalmente em live, exceto alguns discos, você tem que fazer os 4 duelinhos da KC pra ganhar as gemas e o pacote. Aí eu joguei alguns duelos nos discos que eu não fiz live offline. Esse foi um dos duelos que eu fiz offline, né? Então aqui o Nils, ele entra, joga lá os bichos de água e fogo, né? Porque eu ainda às vezes fico na esperança de poder... como é que eu posso falar? Eu usar o de fogo pra comprar uma polimerização do deck e tal, né? Você pode jogar o de fogo, de água, whatever ali, né? Aqui de qualquer forma eu não tava nem com a Lacer na mão, então eu falei, mano, vamos segurar um pouco. E comprei o de fogo, né? E acabei comprando uma magia. Mas vamos lá. Turro do cara, a gente bateu, comprou mais uma Nils Fusion, que vira matéria para o Karma Cut que a gente tem setado aqui, né? Então isso é da hora. E a gente bate com outro bicho aqui pra evitar dar dano nesse cara e ele não conseguir usar a skill dele com muita facilidade. A gente tá enfrentando um Cyber Dragon aqui, mas ele veio com suporte. Ele pegou o núcleo e eu tô aqui preparado pra ter que lidar com a fusão tradicional que a galera invoca, aquelas 2.100 de ataque. Só que esse cara não fez. Ele fez o dragão final, né, cara? Eu vou cortar a animação, mas... Cara, insano aqui. Eu falei, não, tudo bem, Karma Cut, eu vou banir esse cara. Aí ele deu uns 7 ferramentos do bandido. Eu falei, o quê? Tá bom. Foi. Aí eu dei agora um Pelotão de Balistas. Ele deu outra negate. Então, mano, eu fiquei impressionado demais, demais, demais mesmo. Então é isso. Usei a fusão Nils. Por sorte, tem outra fusão Nils. Então esse Nils consegue segurar mais uma porrada. Lembrando que esse bicho dele tem perfurante. Então se eu botar o Nils de lado, eu vou ajudar ele a me matar e eu não quero isso. Então deixa ele em ataque mesmo. E assim os outros bichos dele também não conseguem passar, né? Então é isso. Tô tomando umas porradas aqui. E agora vamos lá. Compra a Milagrosa, igual o Jaden. Pote da Ganância. Ativa o Pote da Ganância. Compra 2 cartas. A Laysia já tava na mão. E agora é só... Acho que agora eu faço costos, na verdade. Porque eu sei que eu não vou conseguir... Eu vou ter que me livrar daqueles caras ali com a trepa, né? Porque mesmo com o Purgatree fica difícil passar daquele bicho dele ali, né? Recupera a carta. Vamos lá e vamos setar as trepas todas aqui. E tá lá o bicho dele, Cyber Dragon, final dele, final lá. Fusão Sobrecarregada. Invocar outro bicho, né? Agora invocou o Enfurecido, né? A gente vai acorrentar o Enfurecido pra ele não sacanear nosso back row. E eu vou agora usar a Karma Cutting em resposta, porque eu fiquei com medo desse cara ter mais uma Counter Trap ali e negar minhas coisas, né? Então vai, mano, vou dar a corrente. Que se ele negar a corrente, já era, né? Eu preciso banir esse cara. Esse cara não adianta só acorrentar. Esse cara tem que ser banido. Mas se ele desce a Counter Trap, eu ia perder minha corrente. Eu ia perder tudo ali, enfim. Mas ele deu outra fusão em cima aqui pra não ficar com... Sem bichos, né? E fez outro Enfurecido aqui, né? Mas o monstro dele principal foi banido. O outro até destrói minha corrente. Não, não destruí minha corrente. O efeito é uma vez por todas. Bato ali e já finalizo. Então, mano, a gente ficou pressionado e teve que jogar o redor ali pra poder vencer. Tá, diferente dos outros decks que a gente enfrentou, que são decks muito poderosos no formato atual do Yu-Gi-Oh!, né? Sendo meta ou não. A gente vai enfrentar um deck de coveira aqui. Mas o duelo foi... É... Uma virada insana. Porque eu, de fato, quase morri. O Alacer não quis vir, né? Então vamos lá. Invoquei o... O Stratos. Peguei outro Stratos. É uma play que pode fazer. Com o Nilce eu já joguei o bicho de fogo lá. Então eu tenho o bicho de fogo no deck, no cemitério, e o de água na mão. Tudo certo. Invoquei o Stratos. Não sei que deck eu tô enfrentando. Estourei ali um afogamento. E eu descobri que era... É... Descobri que era coveira, né? Então beleza. Vamos batendo aqui. Vamos jogando como a gente pode jogar. Mas o cara tá com a Splay boa ali pro lado dele, né? Então vamos lá. Conseguiu segurar o suficiente. E... Necrovalho. Necrovalho já me dá até prejuízo, já, né? Invoca o bicho. Ativa o trono. Pega mais um... Pega o oráculo. Olha só quem sabe. Com o especialista aqui. Eu até tentei acorrentar aqui o especialista. Especialista acorrentado. Mas ele invocou o bicho por tributo. E o bicho por tributo fraquejou meus monstros todos. Matou meu Nilce. Já que eu não consigo banir a Nilce por causa do Necrovalho. Eu tô com os Stratos aqui zerados, né? Em ataque. Então é isso. Por sorte a gente conseguiu usar o outro efeito de Stratos. Estourei aquele Necrovalho. Cetei uma carta aqui pra proteger. Que é o Pelotão. Monolita que ele tá ativando. Recuperando um escoveiro do cemitério pra Moon de novo, né? Pra poder voltar pro jogo. Minha vida indo pra Valor. 1.200 de vida. Usei o Pelotão aqui. Destruí o monstro dele setado. Que eu sabia que era um prejuízo maior do que esse cara. Esse cara vai só dar pra segurar. E compra a Milagrosa. Pote da Ganância. É a hora. A Leicester vem. Não. A Leicester não vem. Isso não acontece, velho. Turno dele. Ele ataca ali com o bicho. Eu bani aqui o oráculo dele. E finalmente o A Leicester vem. Dá até pra ativar o efeito do oceano nesse processo. A Leicester entra. Busca. Eu soco meus 200 de vida. O cara com a vida cheia. A gente faz agora. O Purgatril ficou tanto tempo esperando pra ser invocado. E agora a gente vai finalizar ele. Porque ele mesmo vai spawnar monstro pro Purgatril conseguir finalizar. Então a gente bate no primeiro. Já descartei tudo já. Que eu sabia que ia trazer o outro. Traz o outro. E nesse último ataque aqui a gente tem o suficiente pra poder finalizar. Então mano. Com 200 de vida a gente conseguiu voltar. A Leicester é insano. 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 Bora. Rapaz. Nunca foi Kog. Nogashi. Leo. Isso deve ser Chiranoia. Chiranoia é maneiro. Herói. Herói é bagunça. Chiranoia. Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Doro. Cara. Posso fazer uma play interessante. Eu dou a Nils Fusion. Ele vai me deixar com o Nils em campo. Eu invoco o Stratos pra estourar a carta dele. Já forço uma cartinha do back row. Eu vou invocar o Stratos pra forçar um back row. Será que vai ser um OT casaço? Stratos não dá alvo. Ele ativa agora. Ele deixa a loteria. Deixa a loteria. Eu destruí. Um Ciclone Código. Beleza. Seta isso aqui. Seta isso aqui. Dois P. Se os dois P e passar, GG. Dois P e passa, GG. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Bato com o Stratos. Vai ser easy assim da LV20? É só isso mesmo que você tem? É só isso mesmo que você tem pra mim, meu amigo? Bora aí, cara. Curibolinha. Ok. Ok. Hum. Dei Ciclone ainda. Foi na balista. Beleza. Tá bom. Contigo aí, meu parceiro. É Dragonidade com troca de equipamentos. Caraca. Será que é isso, Raul? O que é isso? Duas cartas. Faz o quê? Devolve, compra duas cartas. Aí vai quitar? E aí, parceiro? Invocou esse boneco aí. Vai fazer o quê com isso aí? Machado dos Polos. Fazer o quê com isso aí, cara? Bora. Só isso, cara. Que tem pra mim? Tá acorrentado o bicho aí. Xiii. Tem que ver. É isso aí, ó. Se você não quiser perder feio igual esse cara, vê o meu vídeo Dragonidade lá. Prende eu jogar com deck. Copia minha build. Não é com essas merda, não. Humilde, né? Humilde, né? Humilde, né? Vamos lá. DLVzinho. 20 de herói aqui. E herói com invoked. Insano. É isso aí. Foi moleza. Foi moleza. Foi fácil. E bem, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal. Eu já postei vídeos aqui no canal dos decks que a galera lá do Discord pegou. Da LV20. Eu quis compartilhar o meu também. Eu sempre tento, às vezes, compartilhar o meu separado. Quando é uma coisa um pouco diferente, assim. Do que a gente já falou postando nos últimos tempos. Que é o caso do invoked Hero aqui, que tá bem absurdo. Pode ser uma nova casa, de fato, para o Alencio. E no dia que vem o Raid Jim, que eu mostrei para vocês lá na explicação. Esse deck é, tipo assim, a Konami querendo que tenha um tier zero do jogo. Mas, enfim. Não esquece de deixar o like. Não esquece de se inscrever aí embaixo no canal também, cara. Deixa eu te dar retinho de 200 mil inscritos. Faz essa moral. Dá essa moral, cara. Traz os amigos para cá, cara. Chama os amigos com o Yu-Gi-Oh. Vê se todo mundo que você conhece que joga Yu-Gi-Oh tá inscrito aqui no canal também, cara. São 200 mil pessoas, cara, aqui no Brasil. É uma meta insana. Mas é isso. Tem mais dois vídeos aí embaixo. O link para esse deck vai estar sempre no meu comentário fixado, como todos os outros vídeos. E eu espero que você tenha gostado. Obrigado mesmo, de coração. Valeu. Sempre junto. Até amanhã. Fui!